E aí, cara, entra assim, como é que é regulado o peso? Como é que funciona a lei da balança? O que é determinante na definição do peso? É o seguinte, cara, você precisa ter no máximo 6 toneladas por eixo no veículo. Então, neste caso aqui, quantos eixos nós temos? Ah, nós temos então aqui 5 eixos. Então, o que vai acontecer? Aqui tem dois eixos, aqui tem dois eixos. E na medida que eu preciso botar mais peso, e vocês vão encontrar veículos, por exemplo, tipo uma lagarta. Eu vou pedir para o Tiago botar uma foto rápida aqui de uma lagarta, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Que é um equipamento utilizado para transporte de produtos muito pesados, transformador e assim por diante. O que acontece? Eles rebaixam o produto, o piso do veículo, eles dão uma rebaixada no piso do veículo.